Tenho em meu coração real certeza De que no céu com Cristo habitarei Pois minha sorte, eternal riqueza Está no céu onde a desfrutarei Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu E contemplar teu esplendor Sei que me darás na eterna oceão Grande avultado galardão Bom testemunho levarei comigo Se neste mundo eu manifestar Que Jesus Cristo é verdadeiro amigo Por quem a paz eu pude encontrar Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu E contemplar teu esplendor Sei que me darás na eterna oceão Grande avultado galardão Vivendo sempre em doce esperança Em Cristo sinto divinal prazer Receberei no céu Receberei no céu a minha herança Que Deus irá na glória conceder Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu E contemplar teu esplendor Sei que me darás na eterno Sei que me darás na eterna oceão Grande avultado galardão Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu E contemplar teu esplendor Sei que me darás na eterna oceão Grande avultado galardão Grande avultado galardão Grande avultado galardão Desejo o céu Desejo o céu Ó meu Senhor Fiel a ti Até o fim Meus passos guia em teu amor Senhor, és tudo para mim Na plenitude estarei E os céus abertos eu verei Eternas bênçãos herdarei Servindo a ti Servindo a ti Senhor, meu rei Veneração Fé e temor Estejam em meu coração E do pecado E do pecado E do pecado meu rei as trevas vindos sobre mim não temerei pois o esplendor da tua luz que não tem fim me guia ao teu lar Senhor na plenitude estarei e os céus abertos eu terei eternas bênçãos herdarei servido a ti Senhor meu rei na plenitude estarei e os céus abertos eu verei eternas bênçãos e os céus abertos eu terei servido a ti Senhor meu rei servido a ti Senhor meu rei tu és oleiro oh meu Senhor tu és oleiro eu sou eu sou argila na tua mão vaso de honra e de louvor faz-me Senhor com tua unção vem modelar-me oh formador pela pela palavra do teu poder humilde maço faz-me Senhor cumprir em mim teu santo querer vamos humilde em tu em em tu Em teus preceitos quero viver Para servir-te e te agradar Pela palavra vem remover O que me impede de te louvar Pela palavra vem remover O que me impede de te louvar Pela palavra vem remover Pela palavra vem remover Traz dos céus a santidade Aos remidos do Senhor A palavra preciosa O fiel vivente Deus É espada poderosa Que defende os santos seres A palavra criadora Trouxe ao mundo grande luz Pela obra redentora Consumada por Jesus A palavra preciosa O fiel vivente Deus É espada poderosa Que defende os santos seres A palavra preciosa Para sempre permanece A palavra preciosa A palavra preciosa O fiel vivente Deus O fiel vivente Deus É espada poderosa É espada poderosa Que defende os santos seres A palavra preciosa 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 Amém. É Cristo a rocha de eterna salvação, real fundamento da nossa redenção. É Cristo a rocha, autor do seu bem, quem nele firme está, proteção tem. Amém. Seguro a licença, é o Senhor Jesus, que nos tirou das trevas, mostrando-nos a luz. Será esclarecido quem nessa rocha crer, bem firme estará pelo seu poder. É Cristo a rocha de eterna salvação, real fundamento da nossa redenção. É Cristo a rocha, autor do seu bem, quem nele firme está, proteção tem. A geração eleita nós somos no Senhor, e sacerdócio santo ao nosso Criador. A graça nós devemos ao mundo proclamar, quem crê no seu poder, há de triunfar. É Cristo a rocha, autor do seu bem, quem nele firme está, proteção tem. É Cristo a rocha, autor do seu bem, quem nele firme está, proteção tem. É Cristo a rocha, autor do seu bem, quem nele firme está, proteção tem. É Cristo a rocha, autor do seu bem, quem nele firme está, proteção tem. Não tem valor a prata e o ouro Para dar a salvação Não há na terra algum tesouro Que resgate de perdão O ouro não dá remissão do pecado A prata não leva ao reino dos céus Somente o sangue na cruz derramado Livrou-me da morte por graça de Deus Não tem valor a prata e o ouro Para dar a salvação Não há na terra algum tesouro Que resgate de perdão O sangue precioso e imaculado De Cristo Jesus conduziu-me a Deus É nele que sempre estou abrigado Por ele conservo a vida dos céus Não tem valor a prata e o ouro Para dar a salvação Não há na terra algum tesouro Que resgate de perdão Não tem valor a prata e o ouro Para dar a salvação Não há na terra algum tesouro Que resgate de perdão Não há na terra algum tesouro Que resgate de perdão Não há na terra algum tem valor Só o sangue de Jesus tem poder de nos livrar E de toda mancha nos limpar Todo que lavado for nesse sangue espiador O perdão terá do Criador Só por Cristo temos salvação Divinal redenção Entraremos na ciência leste Reino eterno do bom Deus Só o sangue de Jesus tem poder de nos salvar E da tentação nos libertar Esse sangue tem valor Pois é o preço do amor Com que nos remiu o Salvador Só por Cristo temos salvação Divinal redenção Entraremos na ciência leste Reino eterno do bom Deus Só o sangue de Jesus tem poder de resgatar Toda alma que se quer salvar Vitupério e grande dor Foram preço do amor Foram preço do favor Que alcançamos do bom Redentor Só o sangue de Jesus tem poder de nos salvar Só por Cristo temos salvação Divinal redenção Divinal redenção Entraremos na ciência leste Reino eterno do bom Deus O sangue de Jesus tem poder de nos salvar O sangue de Jesus tem poder de nos salvar O sangue de Jesus tem poder de nos salvar Peregrino sou no mundo Meu desejo é ir ao céu Deus por seu amor profundo Santa pátria 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 Nas angústias desta vida Só Jesus me dá guarida Deste mundo nada espero O meu lar está no céu Consagrar-me a Deus eu quero Para ser herdeiro seu Nada impede o meu caminho Para habitar no céu Jesus Cristo Jesus Cristo rei divino Graça e paz me concedeu Pela fé o céu contemplo Entrarei no santo templo Onde Deus o Pai bondoso Sua face mostrará Ao seu povo vitorioso Que com ele habitará Não te aflijas Minha alma Há repouso lá no céu Onde existe paz e calma Que o mundo não te deu De vitória em vitória Vais com Cristo a sua glória Segue avante Segue avante com o Mestre Felidez a proteção Pois de forças te reveste Nesta peregrinação Segue avante com o Mestre Vци Amém Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em meu bom redentor, forte abrigo encontrei. Abrigado em Jesus, posso sempre caminhar. Pela senda que conduz ao sublime eterno lar. A Jesus, meu Senhor, minha vida consagrei. Em meu bom redentor, forte abrigo encontrei. Abrigado em Jesus, mesmo quando em aflição. Sinto em mim a sua luz que ilumina o coração. A Jesus, meu Senhor, minha vida consagrei. Em meu bom redentor. Forte abrigo encontrei. Ah, Jesus, meu Senhor, minha vida consagrei. Em meu bom redentor. Em meu bom redentor. Cristo bate e quer entrar. Quer te remir por seu amor. Quero te remir por seu amor. Sem desbater em teu coração. Sem desbater em teu coração. Esse é o chamado do Senhor. Tens por ele a salvação. E o perdão. E o perdão do Criador. Jesus Cristo, rei da paz. A salvação. A salvação veio te dar. Seu amor feliz te faz. Pois quer em ti sempre habitar. Sem desbater em teu coração. Sem desbater em teu coração. Esse é o chamado do Senhor. Tens por ele a salvação. E o perdão do Criador. Vem-me a Cristo Redentor. Vem-me a Cristo Redentor. Dá-lhe por fé teu coração. Reconhece o seu amor. Reconhece o seu amor. Tens em Jesus a redenção. Sem desbater em teu coração. Tens em Jesus a redenção. Esse é o chamado do Senhor. Tens por ele a salvação. E o perdão do Criador. Tens em Jesus a redenção. Tens em Jesus a redenção. E o perdão do Criador. Tens em Jesus a redenção. Tens em Jesus a redenção. Oh irmãos, com Cristo avante Todo mal iremos vencer Com a sua mão poderosa Não nos deixa perecer Quando lutas nós enfrentarmos O Senhor pelejará O Seu nome invocaremos Seu socorro nos mandará Quando fracos nós estivermos E sem forças para lutar Pela fé nós prosseguiremos Pois Jesus virá ajudar Cristo é nossa grande esperança É a nossa salvação Nele encontraremos as forças Para estarmos em retidão Muitas provas nesta jornada Nós teremos que enfrentar Mas Jesus, o Mestre amado Nos fará ao fim triunfar Sendo nossa vida guiada Pelo sábio condutor Certamente nós chegaremos Ao eterno grande esplendor Sendo nossa vida guiada Pelo sábio condutor Jesus, o Mestre amado Ah, we've been more than to be home Amém. O Senhor não mudará, seus intentos cumprirá, firmes permanecerá, pois há em Deus perfeição. Se formos nós fiéis a Deus, também fiel se mostrará, triunfarão os filhos seus, Deus Pai jamais falhará. O Senhor não mudará, seus intentos cumprirá, firmes permanecerá, pois há em Deus perfeição. Amém. 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 Graça nos livrará E contra a força No mal nós lutaremos Servindo a Deus com zelo Ajuda nos dará Servindo a Deus com zelo Ajuda nos dará Ajuda nos dará Ajuda nos dará No santo evangelho Aos seus fiéis Jesus Pequeno me banho Jamais deves Amém Herdeiros da glória Eterna eu já vos Tirando-vos do mundo Também do seu poder Tirando-vos do mundo E do seu poder A rocha eterna Eterna fortaleza Eterna fortaleza Por fé nós vivemos No teu grande amor Fizeste-nos Fizeste nos dignos Da sereste ao riquezas Pois todo o nosso bem Vem de ti, ó Redentor Pois todo o nosso bem Vem, vem de ti Redentor Eterna fortaleza 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 Tchau, tchau. 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 A vitória Cristo nos dará, sua glória nos concederá, pela fé seguimos nosso Redentor, a vitória nos dará por seu amor. A vitória Cristo nos dará por seu amor. Pela fé seguimos nosso Redentor, a vitória nos dará por seu amor. Avante confiante sem jamais retroceder, a bem-aventurança iremos receber. A vitória Cristo nos dará, sua glória nos concederá, pela fé seguimos nosso Redentor, a vitória nos dará por seu amor. A vitória Cristo nos dará, sua glória nos concederá, pela fé seguimos nosso Redentor. A vitória nos dará por seu amor. A vitória Cristo nos dará, sua glória nos concederá, pela fé seguimos nosso Redentor. A vitória Cristo nos dará, sua glória nos concederá, pela fé seguimos nosso Redentor. O grande Deus, sua glória nos concederá, pela fé seguimos nosso Redentor. A vitória Cristo nos dará, sua glória nos concederá, pela fé seguimos nosso Redentor. A vitória Cristo nos dará, sua glória nos concederá, pela fé seguimos nosso Redentor. A vitória Cristo nos concederá, pela fé seguimos nosso Redentor. Arrebatado aos céus Por Cristo eterno rei Lá eu verei O grande Deus Ó qual feliz serei Cristo Jesus dará Aos escolhidos seus A eternal morada Jerusalém de Deus O teu poder supremo Ó rei dos reis Removei os tropeços Aos teus fiéis Só tu me podes conduzir A lar de amor És ponte de toda força Fim, mesa e rigor Música Música Em teu bendito nome Ó redento Por Deus é recebido O meu clamor Meu ser entregou Todo a ti Ó salvador Meus olhos A ti Levando Atender Senhor Música 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 Agrava-se a batalha Aqui Aqui Meu rei Mas Sempre estás Comigo Amigo Não temerei Amigo Amigo Não temerei Ao fim Ao fim Da eterna glória Tu me receberás Amigo 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 Com poder e glória E total vitória Cristo sobre as nuvens Cristo sobre as nuvens Breve voltará Ó que grande dia Ó que alegria Para os fiéis O pranto fim dará Cristo voltará Cristo voltará Cristo voltará E a sua igreja Arrebatará Arrebatará E então O céu A coroará Com a glória Eterna Que ele lhe dará Música Eis que se apressa A fiel promessa A fiel promessa Do Senhor Jesus Que breve a te voltar Quero ver esse dia Cheio de alegria Juntamente aos salvos Cristo encontrar Cristo voltará Cristo voltará Cristo voltará E a sua igreja E a sua igreja Arrebatará E então O céu A coroará Com a glória Eterna Que ele lhe dará Sempre vigiando Contra o mal lutando Vamos aguardar A volta do Senhor O que for achado Servido ao pecado Servido ao pecado Não terá lugar Mas Bordas de amor Cristo voltará Cristo voltará E a sua igreja Arrebatará E então O céu A coroará Com a glória Eterna Que ele lhe dará Ó irmãos Apresentemos-nos Ao nosso Redentor Prontos para O atender Ao que ele Nos disser Obedeçamos Com amor Nem jamais Esmorecer Cristo nos dará Na sua plenitude Com a fé Com a fé Nos fingirá Quem nos derramará O Espírito O poder E a virtude Valorosos Jesus nos dará Ó amados Aceitemos Do Senhor A correção Pois corrija Quem quer bem Os seus santos Mandamentos Leves Para nós Serão Seus Conselhos Nos Conver Cristo Nos dará Na sua Plenitude Com a fé Nos fingirá Quem Nos derramará Do Espírito O poder E a virtude Valorosos Nos fará Pelo Espírito da graça Poderemos Poderemos Compreender Toda Obra De Amor Saberemos Ó Eleitos Como Nosso Deus Temer Ó Servimos Ao Senhor Cristo Os dará Na sua Plenitude Com a fé Com a fé Nos fingirá Quem Nos derramará O Espírito O poder E a virtude Valorosos Em Marais A virtude Com a fé A virtude Ó Senhor vivente, Deus a Ti daremos sem cessar Toda honra e louvor com devoção Pois quiseste aos pequenos Teus tesouros revelar Pelo Teu amor e imensa compaixão Teus tesouros revelaste Aos humildes que chamaste Para eles decretar Ter vida interna com Jesus, ó Salvador Teus tesouros ocultaste para os sábios, ó Senhor Mas se aprova e revelaste para nós E a todo que igualmente ceia chega ao vento Atendendo humildemente a Sua voz Teus tesouros revelaste Aos humildes que chamaste Para eles decretaste Vida interna com Jesus, ó Salvador Anunciamos neste mundo que Jesus é o Salvador Que com graça o enviaste, ó Deus Mesmo que aqui sejamos oprimidos, ó Senhor Nós teremos grande prêmio lá no céu Teus tesouros revelaste Teus tesouros revelaste Aos humildes que chamaste Para eles decretaste Vida interna com Jesus, ó Salvador Vida interna com Jesus, ó Salvador Aos humildes que chamaste Aos humildes que chamaste Vida interna com Jesus, ó Salvador Vida interna com Jesus, ó Salvador Avante, sempre avante Vamos todos anunciar O Santo Evangelho E nele caminhar A vitória Cristo nos dará Sua glória Nos concederá Pela fé seguimos Nosso Redentor A vitória Nos dará Por seu amor Avante, não neguemos Nosso amado Salvador Com Ele Com Ele Venceremos Lutemos Com fervor A vitória Cristo nos dará Sua glória Nos concederá Pela fé seguimos Nosso Redentor A vitória A vitória Nos dará Por seu amor Amado Salvador Amado Salvador Amado Salvador Avante confiante sem jamais retroceder A bem-aventurança iremos receber A vitória Cristo nos dará Sua glória nos concederá Pela fé seguimos nosso Redentor A vitória nos dará por seu amor A vitória Cristo nos dará Sua glória nos concederá Pela fé seguimos nosso Redentor A vitória nos dará por seu amor O rio do clamor da trombeta ouvirão Os filhos de Deus que ao céu subirão Vindo em nuvem Jesus surgirá E visto por todos os homens será Seus anjos virão deste mundo levar Os que com Cristo irão reinar Que dia de júbilo esplendor Oh glória a Jesus, oh Senhor Arrebatado aos céus Por Cristo eterno Rei Lá eu verei Oh grande Deus Oh quão feliz serei Cristo Jesus dará Cristo Jesus dará Aos escolhidos seus A eternal morada Jerusalém de Deus Aos seus resgatados O Senhor Ao fim de benditos com grande amor Um reino eterno O Pai nos doou Que desde o princípio Ele nos preparou Ainda um pouco e Jesus voltará A sua igreja A sua igreja o encontrará Que dia de júbilo esplendor Oh glória a Jesus o Senhor Arrebatado aos céus Por Cristo eterno Rei Lá eu verei Lá eu verei O grande Deus Oh qual feliz serei Cristo Jesus dará Aos escolhidos seus Deus A eternal morada Jerusalém de Deus Aos escolhidos seus O teu poder supremo O reino dos reis Removem os tropeços Aos teus fiéis Só tu me podes conduzir Ao lar de amor És ponte de toda força Primeza e vigor Em teu bem Bendito nome Ó resento Por Deus é recebido O meu clamor Meu ser entregou Todo a ti Ó salvador Meus olhos A ti Levanto Atendem-me Senhor Amém Um Amém 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 Agrava-se a batalha aqui, meu rei Mas sempre estás comigo, não temerei De armadura divinal me proverá Ao fim da eterna glória, tu me receberás Com poder e glória e total vitória Cristo sobre as nuvens breve voltará Ó que grande dia, ó que alegria Para os fiéis o pranto fim dará Cristo voltará, Cristo voltará E a sua igreja arrebatará E então o céu a coroará Com a glória eterna que ele lhe dará Eis que se apressa a fiel promessa Do Senhor Jesus que breve a te voltar Quero nesse dia, cheio de alegria Juntamente aos salvos, Cristo encontrar Cristo voltará, Cristo voltará E a sua igreja arrebatará E então o céu a coroará Com a glória eterna que ele lhe dará Sempre vigiando Contra o mal lutando Vamos aguardar A volta do Senhor O que for achado O que for achado Servido ao pecado Servido ao pecado Não terá lugar Mas Bordas de amor Cristo voltará Cristo voltará E a sua igreja arrebatará E então o céu a coroará Com a glória eterna que ele lhe dará O que for achada Com a glória Com a glória Com so café Com a glória Fund ch Aber rating Com a glória Com a glória Com a glória Oriar Jungle 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 Legenda Adriana Zanotto AudioJungle 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 Oriar Jungle 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 Audio 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 Jungle Audiojungle 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 Aureo Jungle 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 Aureo sonst Obrigado.